Música Você que no momento da sua vida descobriu que está com HIV, está vivendo com HIV, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a necessidade da adesão ao tratamento. Nós sabemos que é importante tomar a medicação, é importante seguir a prescrição médica, é importante você cuidar da sua alimentação, mas o mais importante em tudo isso é você se responsabilizar por esse momento da sua vida e aderir ao tratamento é isso, é se responsabilizar, inventar respostas mais criativas para lidar com HIV, é preciso se abrir para o mundo para que as pessoas possam partilhar com você dessa experiência, aderir ao tratamento é aderir à vida, é aderir a si mesmo. O ideal é que você busque as suas respostas, o ideal é que você invente essas respostas, o ideal é que você continue inventando a sua vida, fazendo seus projetos. E nós da Gestos estamos aqui para apoiá-lo, para abrir espaços para que você possa falar e você possa reencontrar o teu desejo, a tua vida, os teus caminhos e os teus projetos. Aderir é aderir à vida.